As medidas de isolamento social necessárias para puxar o freio da disseminação da pandemia e o contágio por parte do consumidor está impactando o empreendedorismo. Estudo do SEBRAE avalia perda de faturamento dos microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Para driblar a situação, empresários apostam na inovação. A diretora de contas da Tangerina Comunicação, Carol Martins, explica que nesse período de pandemia é realmente necessário se reinventar, inovar. Nesse período de pandemia, as empresas precisam se reinventar, inovar. Essas foram algumas necessidades que elas constataram durante esse período por conta da pandemia. E quando a gente fala em inovação, é preciso ficar atento para não ficar restrito apenas à aquisição de softwares, à criação de sites institucionais, e-commerce, delivery ou até mesmo à criação de aplicativos. Essas ferramentas são importantes, sim, mas elas precisam estar atreladas também à questão da empatia. É um excelente momento para que as empresas possam aliar essas duas frentes, a questão da inovação e a questão da empatia, que é humanizar a marca, chegar mais próximo do cliente, procurar fazer um atendimento mais personalizado, ficar mais perto dele e falar a mesma língua do cliente. Para isso também é preciso pesquisa e estratégia. O empresário do ramo de lanches, Diogo Brasil, afirma que aderiu à inovação e diz como isso alavanca as vendas pelo sistema delivery. O que nós trouxemos nesse período é o kit homemade, que são seis blends de 120 gramas ou 160 gramas, que são os boulos que nós trabalhamos aqui na casa, acompanhando também seis pães brioches, doze fatias de queijo prato, doze fatias de bacon, a cebola caramelizada e a maionese temperada, ambas feitas na casa, tá? Isso realmente fez com que alavancássemos a nossa venda, pois devido à pandemia nós não estamos podendo funcionarmos e a nossa bordeira está apenas trabalhando de livre, fez com que isso diminuísse o nosso faturamento em 40, 50%. E aí criamos esse kit, foi o que conseguimos fazer com que alavancássemos as nossas vendas. O ramo de entretenimento também está se reinventando, inovando. A empresária Najara Fernandes conta como está conseguindo se adaptar à nova realidade. O nosso objetivo era fazer algo que não tivesse aglomeração de pessoas, porque as nossas festinhas normais, elas juntam de 10, 15, 20 crianças na noite do pijama. Então a gente teve que pensar numa forma de continuar nosso segmento sem que tenha essa aglomeração de pessoas. Então foi daí que surgiu o Cabana Delivery, que foi uma quantidade menor de cabanas alocadas para aquelas crianças que estão fazendo aniversário em meia pandemia e aquelas outras crianças que estão em isolamento há muito tempo, que é até uma forma de entreter essas crianças no final de semana, com a festa do pijama com os pais, todos reunidos, todos na cabana, no conforto de casa, para assistir um filme, para contação de história. Então foi esse meio, esse jeito que a gente tentou se reinventar. E a gente está fazendo tudo de acordo com as recomendações da OMS, com a questão de higienização, de manutenção do material, para poder levar essas cabanas com segurança na casa das nossas clientes. Jânio Alves para o Minuto Assembleia.